Bom, galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se esse vídeo aqui chegar a 15 mil likes, até o próximo vídeo de Pokémon X, então eu vou fazer um vídeo especial de meia fucking hora! Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza? Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho pra você se inscrever no canal e do ladinho tem um sininho, galera, pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então, mano, ativa o sininho e se inscreve no canal, ok? Bom, hoje já saiu dois vídeos, saiu o Pixelmon 5.0.2 e também saiu o Boruto, mano, dá uma passadinha no canal que só teve vídeo top hoje, né, mora, galera? Então é isso aí, fique com o vídeo e falou! Ai, 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 acabei de acordar, ai, eu tenho que começar a fazer aquele negócio do Mewtwo, né, que pelo jeito não tá indo, não tá fazendo nada, tá escaneando, escaneando. E não acontece nada, ai, que droga. Ah, tem um baú aqui, ué, deixa eu ler isso daqui. Use esses blocos na máquina de clonar, pode dar muito certo, porém pode dar muito errado, você tem que decifrar o Enigma. Enigma? Como assim, um Enigma? Pra, pra mim fazer um Mewtwo é um Enigma? Ai, meu Deus do céu. Tá, mas eu tenho que fazer um Mewtwo pra derrotar aquele outro Mewtwo! Ai, o que que eu posso fazer? Calma. Olá. Não, 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 você, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo outro de você! Você tá percebendo que tá... Sim, esse é o meu plano, quero ver se você vai conseguir fazer. Por que que é seu plano? Você tem outro de você? Ele vai te derrotar, ele vai ser muito mais forte que você. Vai, eu quero ver você fazer, vai. Ai, tá, Enigma, Enigma. Tá, tem que inserir três blocos. Pode ser muito, tipo, três diamantes, três ouros e três ferros. Pode ser um de cada. Será que você consegue? Será que você consegue? Vamos ver. Ai, eu vou colocar um de cada. Vai. É, vamos ver se vai conseguir. Ai, vai, 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 eu vou conseguir. Eu vou conseguir controlar o Mewtwo, tenho certeza. Vai, 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 processa logo! Eu vou derrotar ele com esse meu novo Mewtwo. Ai, por que que tá demorando tanto? Para de dar risada de mim! Você tá percebendo que você tá ficando meu amigo, não? Você tá, tipo, todo de... Olha, ih, não consegue. Eu pensava que você era melhor, hein? Eu achava que você era melhor. Tá, eu ainda tenho mais duas chances. Ai, meu Deus do céu, tá. Vamos ver se ele vai conseguir. É o Enigma, eu tenho mais duas chances. É 50% de chance de acertar. 50% de chance de eu errar. Calma, 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 que eu tenho que pensar muito. Calma, 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 calma. Ai, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar. Calma, 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 calma. Se eu colocar um... Eu vou colocar três diamantes Pode ser esse, Serenigma Porque veio mais blocos de diamante Então... Será que vai conseguir? Para de entrar na minha cabeça, seu maldito Vamos ver Ai, vai, vai, processa Processa, eu caio Pelo amor de Deus, venha, meu tio Ai, ai, ai Você está me irritando Isso é o tamanho da sua fraqueza Por isso que eu posso te controlar Você está conseguindo entrar muito na minha cabeça Que droga Tá, agora é a minha última tentativa Você tem mais uma chance Ai, se eu não conseguir, ferrou Vai, assim Ai, por favor Por favor, tem que vir, tem que vir, tem que vir, tem que vir, tem que vir Ai, eu tenho que conseguir esse, meu tio Vai, 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 vai Vem pra mim, meu tio Vem pra mim, vem Eu preciso de um meu tio pra... Ai... Ai, esse cara está me irritando Esse cara está me... Ai, que droga Eu não consegui Como que eu vou salvar o mundo agora? Ai, meu... O que você fez com a máquina? Eu quebrei ela com a minha mente Mas eu vou te dar mais uma chance Ai, meu Deus do céu Não, eu não quero mais chance Mais uma chance para você Não, não, eu não quero Eu não vou fazer mais isso Vai, sim Não vou Vai Ai, meu Deus do céu Eu não tenho outra escolha Não, eu não vou tentar de novo Eu não vou tentar de novo Eu não vou fazer isso Você vai Eu sei que você vai Não vou Tá, coloquei o meu mil Amigão Tente Sobrevível, por favor Eu sei que é difícil pra você Será que agora ele vai conseguir? Ai, eu só vou ter mais uma chance Eu só vou ter mais uma chance Se eu... Eu tenho poucos blocos a... Meu Deus do céu Se eu não conseguir ferrou Vai, vai, vai Vem, meu tio Vem, meu tio Por favor Por favor Por favor Ai, vai Processes Ai Que droga Eu não consigo É só grandeza isso aí, hein Você tá me irritando, cara Você tá me irritando muito Isso é o tamanho da sua grandeza É a minha última tentativa Ai, se eu não conseguir agora já era Já era Já era o mundo Já era tudo Ai, eu tô tenso Eu tô tenso Tem um pressentimento que agora vai, hein Eu tô ficando tenso, juro Se não for a humanidade inteira, vai Vai cair, vai Cair pra esse cara Meu Deus Meu Deus Eu sinto uma mente poderosa Então quer dizer que é ele Mas eu não tenho pokebola Ai, agora Eu não tenho pokebola Capture pra mim Capture Eu não tenho pokebola Eu te dei uma Ai Ai, meu Deus do céu Vai, capture para mim Por que você me deu essa pokebola? Por que você me deu ela? Pra você capturá-lo Ai Muito bem Eu tô fazendo tudo o que você quer, né? Claro Ai, eu odeio você, juro Agora vou te dizer uma coisa O que? Não importa qual Mewtwo você faz Se ele é mais forte Ele é mais fraco Ele sabe o que é o certo Ah, esse cara Ele vai se juntar a mim Ele não vai se juntar a você Você aposta? Ele não vai Eu vou treinar ele com todo amor e carinho Como um pokémon deve ser treinado, tá bom? Duvido Se ele te aceitar É porque ele deve estar fingindo Ai, esse cara tá me irritando Tá, agora eu tô com o meu Mewtwo já Deixa eu ver ele Deixa eu ver ele certinho Ai, eu não posso contar isso pra minha mãe Que eu consegui fazer o meu Mewtwo Você quer ver que ele pode me obedecer? Ele não vai te obedecer Ele é meu pokémon Mewtwo Você está me ouvindo? Ele não vai te responder Alô, quem que é você? Quem que é você? Mewtwo, me obedeça Não, ele é meu Ele não vai te obedecer Não é não, Mewtwo Quem são? É sei Não sei Eu não sei de nada o que está acontecendo Esse cara Ele é um cara igualzinho a você Só que ele quer te dominar o mundo Ele quer que você faça parte do exército dele Fala pra ele que você não vai fazer parte do exército dele Mas isso é o certo? Será? Não Mewtwo Venha comigo Não, você deve ser mal Isso, isso Mewtwo Eu falei que ele ia ficar com o meu lado? Eu falei, eu falei sempre Ah, droga Por que você é assim? Você não é inteligente Mas Não ouve ele, Mewtwo Não ouve, não ouve Ele é dentro da sua cabeça só Vamos Vamos sair daqui Vai, Mewtwo Como você pode obedecer um humano? Eu acho que é o certo Isso, Mewtwo Não fique do lado dele Não fique Ele só quer usar você Ele só quer usar você Vai derrotar ele junto comigo Não vai? Você é meu amigo? Eu sou Eu sou Além de você Eu tenho muitos pokémons Olha aqui Eu tenho um Deopsis Que também é um pokémon lendário Eu tenho um Eu tenho um Lugia Que também é um pokémon lendário Eu tenho também um Raikwaza Eu tenho muitos pokémons E todos eles são meus amigos Você parece ser muito legal Eu sei Não, na verdade eu não sei Eu não sou Eu só quero salvar o mundo Nesse cara Idiota Que fica na minha mente Eu vou derrotar vocês dois Entendeu? Se eu precisar Ai, mas agora Vai ser muito mais fácil Com o Mewtwo Ai, meu Deus do céu Será mesmo que eu consigo Derrotar esse cara? Consegue, Mewtwo Sabe por quê? Ah Porque eu não tenho Só uma parte de você Ah Eu também tenho O Mew A pequena parte de você Então quer dizer Que eu sou um clone? Sim, você é um clone E existe mais de um de você Como esse cara Você está vendo Mewtwo, você está vendo Ele está querendo te usar É isso que eles fazem com os pokémons Eles só querem usar para batalhas e guerras E eles não pensam em vocês Mentira Isso é verdade? Não, não Isso é mentira Isso é mentira A gente usa os pokémons Porque a gente ama eles Eu amo meus pokémons Eu já até me machuquei Por causa dos meus pokémons Eu não sei Eu vou ver Vou pensar muito Ai, tá bom Tá, tudo bem Ai Ai, meu Deus do céu Tá, volta Você viu, seu idiota Que ele está do meu lado? Eu acho que não Por muito tempo Eu vou Ele vai Vai acabar com a sua raça Ai, meu Deus do céu E quando a gente vai se ver Você não vai dar as caras? Você sempre está na minha cabeça? Você nunca vem aqui? Espere Tudo Você está fazendo tudo Como eu quero Ai, maldito 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 Tá Eu tenho que começar a treinar O meu Mewtwo Porque ele não vai obedecer esse cara Eu tenho certeza disso Que ele não vai obedecer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.